Sabe, meus irmãos, como é bom conjugar o verbo. E o verso 28 diz, e não servirão mais e rapina aos gentios. E a besta fera da terra nunca mais as comerá. Que coisa, besta fera? Vocês já sabem quem é. É ele mesmo. Sabe por quê? O diabo não come a caridade. O diabo não come a piedade. O diabo não come a misericórdia. O diabo não come perdão. O diabo não come humildade, mansidão, temperança, longa animidade. O diabo não come. O diabo e a morte e o inferno não se alimentam destas qualidades. Porque se se alimentassem disso, Jesus não teria voltado da ressurreição. O diabo não vai se alimentar. O diabo não vai se alimentar. O diabo não vai se alimentar. O que é isso?